Em 2020, eu soube do evento de Garopaba, mas aí veio a pandemia, né? Não pude vir naquela época e eu não conhecia Garopaba, conhecia há muitos anos Florianópolis e tinha uma vontade de voltar para cá, de conhecer as praias dessa região. E foi uma grata surpresa estar aqui e poder conhecer. Garopaba é uma cidade que se mostrou muito especial para mim, pela sua natureza, pelas suas belezas naturais e pelo povo acolhedor também. Quando o Fabrício chamou para o evento, foi um convite muito gostoso. E poder estar aqui ainda mais gostoso, de capturar toda essa atmosfera, essas luzes. E a gente teve todas as cores da paleta aqui, né? Teve chuva, teve sol, teve nuvem. E essa atmosfera toda com os artistas pintando ao ar livre. Ontem o Fabrício me perguntou, você está feliz? Eu falei, estou. Eu acho que isso é uma coisa que resume. Eu queria dar os parabéns ao Fabrício, Mano Red, e à equipe da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, por apoiar este evento. Isso é muito importante, ter eventos como esse no nosso país. A gente tem pouquíssimos eventos. Acho que a gente está fomentando isso. As pessoas estão vendo quão importante trazer essa forma de cultura, esse tipo de evento aqui no nosso país. A gente tem pouquíssimos eventos.